A CIDADE NO BRASIL Eu contribuo para temáticas associadas com o tema mais global deste seminário. Portanto, como a Manuela disse, eu trabalhei no meu doutoramento sobre o processo de construção das redes de circulação de conhecimento dos cientistas. E uma das vertentes do doutoramento era o impacto de uma realidade internacional nessas dinâmicas de circulação e acesso ao conhecimento. Portanto, eu vou estruturar aqui a minha pequena apresentação ao longo de três eixos essenciais. Portanto, por um lado, tentar contribuir para a compreensão como é que foi a evolução histórica das perspectivas teóricas e políticas sobre a mobilidade internacional dos cientistas e investigadores. Também no sentido mais lato e dos altamente qualificados, mas eu foquei-me nos cientistas e investigadores. Ajudar também à reflexão sobre como os próprios cientistas e investigadores veem os desafios e oportunidades associados a essas trajetórias de mobilidade. E aqui, certamente, no debate, poderão depois também contribuir muito para isso, e estou interessado nisso. Ou tiveram trajetórias de mobilidade, ou certamente conhecem quem este tem atido, ou investigaram o assunto. Portanto, para mim é muito interessante ver diferentes perspectivas sobre a mobilidade, nos diversos contextos, tanto no contexto da investigação como em outros contextos. E, por último, vou tentar também, de uma forma muito sumária, apresentar alguns resultados da minha investigação, especificamente ao nível do impacto dessa mobilidade internacional na construção das redes e nas dinâmicas de acesso a conhecimento dos cientistas. Portanto, esta última parte é baseada na ideia de que o estudo dos percursos de carreira dos cientistas, e também dos seus comportamentos colaborativos, das suas redes, poderá ajudar a uma melhor compreensão das dinâmicas de produção e situação de conhecimento, do ponto de vista individual, mas também ao nível sistema. Portanto, qual é a importância e os principais efeitos desta mobilidade internacional, ou destas trajetórias de mobilidade internacional nos cientistas? Em primeiro lugar, apresenta vantagens para os próprios cientistas. Ou seja, do ponto de vista individual, a mobilidade inter-organizacional, geográfica e, sobretudo, internacional, contribui bem enriquecendo os seus biografios. Ou seja, o que finalmente também as suas possibilidades para carreiras bem-sucedidas, o acesso a conhecimento e recursos que são instrumentais nessas carreiras. Permite a aquisição de competências linguísticas, mas também e, sobretudo, uma flexibilidade e uma abertura a novas ideias e novas formas de fazer ciência e de encarar o processo científico. E também, e este é um ponto que eu depois vou focar, permite o acesso a redes mais abrangentes e com recursos diferenciados. Ou seja, estas redes vão ser instrumentais depois do ponto de vista do próprio cientista, do ponto de vista da construção da sua carreira. Tanto redes e recursos científicos, mas também recursos interpessoais. Ou seja, o capital social e relacional dos cientistas vai ser também muito importante para a sua carreira. E também, ao nível sistémico, esta mobilidade tem, de facto, um impacto muito importante. Ou seja, impacta a internacionalização e a qualidade da investigação e do ensino superior, ao nível institucional e do global. Permite o desenvolvimento de redes dentro, mas também de dentro para fora da academia, ou de fora para dentro. Portanto, é, aliás, um dos principais meios através do que o conhecimento circula entre o setor público e privado, mas também entre diferentes sistemas científicos. Nomeadamente, sistemas mais de centro, ou sistemas mais periféricos, ou semiperiféricos. Portanto, esta circulação de conhecimento está fortemente baseada nos processos de incorporação de conhecimento nos cientistas e, consequentemente, depois, nos seus processos de mobilidade interoperacional, mas também internacional. E, portanto, cada vez mais a mobilidade dos cientistas é, não só um elemento intrínseco das carreiras científicas, mas também permite este contacto com novas formas de fazer e julgar na atividade científica. Ou seja, não são só os recursos que trazem para as redes dos cientistas, é também uma alteração profunda na forma como eles encaram esses recursos e provam o processo científico. E, nesse sentido, ajuda também a evitar o local thinking dentro de um determinado sistema. Ou seja, um determinado sistema muito focado dentro de modelos de pensamento que depois podem não ser validados do ponto de vista internacional. E, portanto, é visto pelos investigadores como parte da sua trajetória profissional e determinante desta tal construção do seu capital humano, mas também social e relacional. Estas trajetórias de mobilidade são encorajadas a nível político, em diferentes níveis. Por exemplo, a construção do Eurton Research Area tem por trás objetivos políticos claros ao nível da construção de um espaço europeu de investigação, mas é também o reconhecimento de que esta mobilidade dos cientistas está ligada à excelência da investigação que é produzida e à circulação do conhecimento dentro desse mesmo espaço. Portanto, não é só uma narrativa política, é também um reconhecimento público da importância desta mobilidade. E também a nível nacional, ou seja, sobretudo em países mais periféricos, ou semi-periféricos, como quisermos, como Portugal, esta mobilidade tem sido encorajada através de determinados instrumentos, de diferentes instrumentos, segunda lógica que vai potenciar o acesso a conhecimentos novos e redes que depois podem ser trazidas para o próprio sistema nacional. Ao nível histórico, estas perspectivas sobre a mobilidade têm também evoluído ou sido constantemente alteradas ao longo do tempo. Portanto, ao início havia muita perspetiva do Brain Drain. O Brain Drain surgiu nos anos 60 e estava inicialmente focado num fenómeno muito específico, que era a migração de cientistas do Reino Unido para os Estados Unidos. Mas desde aí a expressão popularizou-se e ainda hoje em dia é usada sempre que há um desequilíbrio muito grande em determinados fluxos de mobilidade. Mas esta perspectiva do Brain Drain encarava a mobilidade portanto, como um jogo só na zero. Ou seja, estava baseado em teorias neoclássicas do direito alemão em que, num processo de mobilidade ou de migração dos cientistas, havia um país que tinha uma perda absoluta, o país emissor, e o país receptor tinha um ganho absoluto face a esse capital. Ou seja, tanto a mobilidade como a própria circulação dos cientistas implicava, de facto, uma visão contabilística sobre os fluxos de mobilidade e sobre os grandes empresas de cada sistema. Isto é uma visão que, naturalmente, não tinha em atenção a complexidade do fenómeno de mobilidade e os diferentes percursos e os diferentes fluxos de conhecimento que esta gerava. Portanto, como um país compensar as suas pernas ou atrair de volta os cientistas ou então formar mais cientistas ou atrair cientistas de outros sistemas mais periferentes. Esta visão foi só parcialmente contestada pelas teorias do Brain Game, ou seja, que basicamente assinulava que também havia grandes fluxos de capital de pessoas mais qualificadas, entre quais os cientistas, para países em desenvolvimento. Foi dado, aliás, um exemplo de países como a Colónia ou alguns países do Sudeste Asiado. E, portanto, estes fluxos de mobilidade estavam também a contribuir para o desenvolvimento de outros países e, com isso, no fundo, houve um certo esvaziamento deste discurso sobre o Brain Drain. Um esvaziamento que teve lá. Mas a perspectiva que, efetivamente, contrasta, efetivamente, vai contabilhar a perspectiva do Brain Drain é a do Brain Circulation. Ou seja, esta perspectiva encara já a mobilidade não necessariamente só com a mobilização, é um fenómeno multidirecional e complexo, e que estabelece fluxo de conhecimento entre o sistema de origem, o sistema de destino e as várias localizações que os cientistas vão passando ao longo desse seu trajeto. Portanto, é uma perspectiva que já tem em conta as complexas aliações entre os patriarcos, os países de origem e as outras localizações, e estabelece, assim, a distinção entre transferência de conhecimento e a presença física do migrante. Ou seja, os processos podem funcionar de forma autónoma. Não é necessariamente a presença física de um determinado sistema que determina quais vão ser os fluxos de conhecimento que estão dentro desse sistema. Portanto, é uma perspectiva em que a própria política já está, ou política de sob a mobilidade, está dissociada só do espaço nacional, mas tem que ser estabelecida do ponto de vista internacional. Ou seja, através das afinidades culturais e efetivas dos determinados cientistas com esse sistema e não necessariamente só com a sua localização física. Muito ligado a esta perspectiva, está também a perspectiva das diásporas. Ou seja, os cientistas patriados não são necessariamente no perno, podem ser também um recurso. Nomeadamente, em países com sistemas científicos mais frágeis, os cientistas que estão em outros sistemas têm acesso a determinado tempo de conhecimentos e recursos que seria impossível obter no próprio sistema do origem. E, portanto, devem haver estratégias para potenciar esses números de recursos e para potenciar as ligações dos cientistas que estão despatriados com esse mesmo sistema científico-polarístico. Entretanto, o círculo fecha-se num certo sentido porque as novas perspectivas sobre o brain training de facto referem que há esse conjunto de fenómenos mais complexos e multidirecionais, mas que continuam a existir uma perda sempre que os fluxos de saída são altamente desintegrados. Ou seja, é possível, de facto, mobilizar conhecimento entre os cientistas patriados, é possível promover a circulação do capital humano, normalmente os mais qualificados, mas se houver um desíclito muito grande entre os fluxos de entrada e saída, então existem também algumas pernas para o sistema, apesar de todo o aproveitamento que possa fazer. E, aliás, há algumas indicações de que fenómenos desses anos possam estar a acontecer mesmo dentro do espaço europeu. Ou seja, entre alguns países do sul e, sobretudo, alguns países do leste europeu em que há um fluxo muito desequilibrado de cientistas que estão indo para os grandes cedos de produção de conhecimento ao nível europeu e que isso não está a ser devidamente a cautelar pelas políticas ao nível europeu, apesar de haver, pelo menos do ponto de vista discursivo, alguma reflexão, alguma preocupação com esses fluxos desequilibrados. Portanto, estas noções diferentes sobre o que é a mobilidade dos cientistas, dos seus efeitos, vai ter também reflexo nas políticas que são desenhadas ou que têm vindo a ser desenhadas a este nível em diferentes países. O primeiro tipo de resposta foi diretamente relacionada com o brain drain. Portanto, tentou, ao início, impor medidas mais restritivas ou compensatórias, ou seja, restritivas de uma forma autoritarista impedir a saída dos cientistas ou obrigá-los a compensar financeiramente pelos gastos na formação. Isto não teve, de facto, resultados minimamente de acordo com o que estava previsto, sendo que alguns países, efetivamente, tentaram promover o retorno dos cientistas que estavam expatriados. E aí houve alguns países, nomeadamente a China, a Coreia e outros países asiáticos, que conseguiam, de facto, fazer políticas interessantes a este nível. Ou seja, tinha uma população, e tinha um entendo, uma população de cientistas patriários muito grande, mas conseguiram, através de algumas políticas de retorno, de facto, promover o retorno de um contingente ainda apreciável de cientistas. Outros países e regiões estabeleceram políticas diante e aumento opostas, portanto, de incentivo à mudança. Segundo a lógica, a promovilidade tinha efeitos positivos para o próprio sistema científico e, portanto, se tem de promover a força de mobilidade de entrada e de saída ao mundo do sistema. Isto é bem encarado pelos cientistas e vai, de facto, promover, então, esse tal acesso às redes transnacionais do conhecimento. E há políticas na ERE, as políticas a nível europeu também na maior priori, ou seja, de tentar incentivar o retorno ao país de origem de alguns cientistas. As próprias políticas da EFCT, nomeadamente a nível das bolsas de culturamento eram muito baseadas nesta lógica, ou seja, vamos promover para ilusos uma mobilidade prolongada dos cientistas portugueses no estrangeiro. Isto vai-lhes dar acesso a determinado tipo de conhecimentos e recursos que não o teriam em Portugal e uma parte desses cientistas vai começar e os outros, mesmo que não regressem, também o país irá beneficiar com esse investimento na sua unidade. Ou seja, através do acesso também das suas redes e das colaborações que esses estabelecem com cientistas no sistema nacional. Houve também algumas iniciativas para promover ou pelo menos para mobilizar estas redes de escórias. Há um caso interessante da rede Caldas da Colômbia em que, de facto, há uma tentativa de mobilizar os cientistas no diálogo. Uma vantagem destas políticas é que mesmo países em sistemas muito periféricos podem fazê-lo, ou seja, não exige grandes recursos da parte do próprio sistema. do fundo é uma forma de tentar incentivar a produção conjunta de conhecimento com cientistas que estão em volta. Outra estratégia para isto, que é uma estratégia mais de longo prazo e mais difícil, é melhorar de tal forma o sistema nacional de investigação em que se possam atrair de volta tanto os cientistas nacionais como outros cientistas internacionais para o sistema. Isto passa, naturalmente, pela questão de carreiras, carreiras científicas, ou seja, torná-los sucessivamente atrativas possam ser vistas ou manterem-se no sistema ou quererem voltar. Portugal não tem tido um registro muito positivo a este nível, mas há algumas iniciativas que têm sido servidas e têm tido resultados. Eu lembro-me da questão das bolsas de investigação da FCT direcionadas para alguns cientistas interpentes de nacionais estrangeiros e que tiveram resultados positivos, pelo menos nos casos. Podemos ver agora com as novas políticas de integração dos doutorados na Cair se é possível tornar o sistema um pouco mais atrativo, tanto para fomentar os países que as pessoas ficarem, como também tentar que alguns síntestes retornem ao sistema nacional de investigação. Por outro lado, a parte dos próprios cientistas também, há uma expectativa de mobilidade particularmente em algumas áreas científicas, ou seja, áreas científicas como ciências naturais ou alguns campos da física em que o acesso a laboratórios e instrumentos de investigação muito específicos é absolutamente necessário, portanto, há essa expectativa de mobilidade e em determinados pontos da carreira, nomeadamente no início da carreira, muitos cientistas encaram essa mobilidade como uma experiência positiva. curiosamente, ao contrário de outros grupos como os engenheiros, técnicos ou outros altamente qualificados, muitas das principais motivações dos cientistas para a mobilidade não são necessariamente econômicas, ou seja, há expectativas de carreira, há expectativas de conseguir boas posições, mas também, ou pelo menos os estudos têm indicado, muitas das motivações dos cientistas para a mobilidade têm a ver com a excelência da investigação que vão poder produzir, ou seja, acesso a equipamentos de laboratórios, autonomia do trabalho, reconhecimento social do trabalho científico e também de sistemas meritocráticos em que, de facto, o mérito da investigação seja reconhecido e não necessariamente outras formas de aceder a posições mais elevadas na carreira, possibilidade também de estabelecer redes com ciências de estudo, ou os próprios contactos prévios que os cientistas já tinham no sistema para o qual acabam por se deslocar. E também no caso da mobilidade de retorno, embora esta seja menos investigada, questões ligadas à carreira e às competências e às redes parecem ser ainda mais decadinantes do que questões económicas, embora estes naturalmente também tenham a sua importância. Portanto, é importante, no entanto, ter a intenção às questões do contexto, ou seja, o campo científico, os setores, os sistemas nacionais têm diferentes constrangimentos e motivações e levam diferentes constrangimentos e motivações dos próprios cientistas. Portanto, é necessário ter em atenção esta questão dos contextos quando se estuda as motivações tanto para o futuro como os próprios obstáculos que se colocam à mobilidade científica. E ao nível dos obstáculos, paradoxalmente, um dos principais obstáculos para ter mobilidade são também questões ligadas à dificuldade na carreira. Ou seja, é uma motivação para sair do sistema, mas pode também ser uma motivação para não sair. Porque se for muito difícil aceder à carreira, o facto de um cientista sair e perder algumas ligações ao próprio sistema pode evitar depois que consiga ter uma trajetória de retorno bem sucedida. Também questões ligadas à família ou à carreira são importantes com obstáculos à mobilidade e mesmo em campos de altamente qualificados como a ciência e a investigação há ainda uma certa desigualdade de género. Ou seja, há expectativas de género diferenciadas em que as ligações à família, nomeadamente quando há filhos pequenos, parecem constituir um obstáculo maior para as trajetórias de novidade das investigadoras, nomeadamente trajetórias de novidade mais prolongada dos investigadores. Também é questão ligada às carreiras duplas, ou seja, muitos investigadores ou uma parte significativa dos investigadores têm também como parceiros de vida outros investigadores e muitas vezes não é fácil conciliar trajetórias de novidade com carreiras diferenciadas dentro dos dois. Portanto, o tal medo de perder a posição ou laços do sistema nacional e também o facto que a mobilidade não é necessariamente e isto é importante porque motivações com os trajetórios o resultado de escolhas pessoais ou o indicador do desenvolvimento do sistema científico que promove a mobilidade nas suas diferenças de fábricas. Pode também resultar e resulta frequentemente da falta de condições para prosseguir uma carreira ou investigação científica de qualidade no próprio sistema científico de origem. Ao nível do impacto da mobilidade na construção das redes transnacionais e aquilo vou ser relativamente breve a principal importância desta mobilidade tem a ver com a colocalização física ou seja as interações face a face e a colocalização física diferentes tipos de colocalização são ainda instrumentais para a criação de laços direitos entre os atores críticas para a conflutação e transferência de conhecimentos ou seja apesar de todos os veículos alternativos de difusão de conhecimento nomeadamente as várias formas de codificação do conhecimento muito muito do conhecimento que circula sobretudo se for tácito ou altamente complexo circula ainda através dos laços diretos dos cientistas é isso que explica alguma natureza localizada do conhecimento e também o facto de através dessas redes poder ser transmitida à distância mas portanto a codificação do conhecimento não tornou as redes interpessoais menos importantes continuam a ser e continuam a ser segundo diversos estudos o principal veículo para a transmissão de alguns tipos de conhecimento aqui há duas correntes na literatura que são particularmente importantes e que têm demonstrado isto por um lado alguns estudos sobre mobilidade nas organizações nomeadamente em empresas ou seja estes estudos baseados em análise de patentes e consultações revelam depois investigadores cientistas ou trabalhadores altamente qualificados mudarem de organização continuam a existir fluxos muito importantes de conhecimento que perduram depois dessa separação também a nível dos estudos sobre a mobilidade nomeadamente a mobilidade em países diaspóricos começaram a demonstrar a existência destes fluxos em diversas localizações e que persistem também depois da separação física entre os cientistas ao nível da minha própria investigação e no caso muito específico da mobilidade científica portanto tive também alguns resultados interessantes ou seja eu promovia recolho de dados primários ou seja não estudo só isto através de redes de patentes e situações e nessa recolha de dados primários eu pergunto aos cientistas primeiro como é que constroem as suas redes e depois peço-lhes alguma informação sobre o conjunto da sua rede nuclear mais importante de acesso ao conhecimento e através da conjugação destas perceções sobre a construção da sua rede global mas também sobre o conjunto de laços que depois vão ampliar esses laços mais importantes de acesso ao conhecimento eu por um lado pude contribuir para confirmar empiricamente também no caso dos cítulos portugueses a enorme importância que ainda assuma a proximidade física na construção destas redes interpessoais mas também que redes de cientistas que têm diferentes tipos de trajetórios de mobilidade internacional têm redes também elas mais internacionais com a maior proporção de laços fortes com instituições estrangeiras laços fortes no sentido da persistência e da intensidade entre a relação e também um significativamente maior número de laços internacionais que os próprios cientistas consideram que são laços chave no seu acesso de conhecimento importante continuamente da sua atividade um resultado também relativamente interessante e relativamente novo que eu consegui foi que cientistas que não tinham trajetórios de mobilidade muito prolongada no estrangeiro com trajetórios de mobilidade de médio prazo e o médio prazo defini como entre um mês a seis meses tinham estes efeitos de forma muito similar nas suas próprias redes de acesso de conhecimento ou seja mesmo do ponto de vista do design de políticas se for entendido que esta internacionalização das redes e que este acesso a conhecimento instrumental através de redes internacionais é importante para o próprio sistema e não só para os cientistas portanto o estabelecimento de políticas de mobilidade de menor duração pode ser importante também para esta construção de redes sendo que estas políticas de mobilidade de menor duração têm também consequências positivas para os próprios cientistas no sentido em que impedem ou ajudam a impedir o seu corte de relações no sistema de origem e podem depois favorecer o próprio retorno dos cientistas algumas limitações do meu estudo também de tópicos para discussão naturalmente a minha amostra é muito direcionada para cientistas que saem e que depois voltam e têm sucesso nessa integração do sistema científico nem sempre é o seu caso tanto cientistas com trajetores de mobilidade como sem eles há um número não sei se crescente mas um número considerável de cientistas que acabam por sair da ciência ou trabalhar para outra área ou desencantarem-se com o processo científico portanto a minha amostra está claramente enviesada para algumas histórias de sucesso neste domínio também a reflexão que a mobilidade não é necessariamente o processo desejado é muitas vezes mas pode não ser pode estar ligada a questões de precariedade de desemprego e portanto não ser necessariamente um contínuo de escolhas do próprio cientista mas ser o reflexo dessa falta de oportunidades e também que redes internacionais não são necessariamente preferíveis a redes nacionais porque podem resultar aliás na falta de integração no sistema nacional e a mobilização de estratégias internacionais para tentar evitar no fundo essa falta de integração no sistema nacional portanto que a mobilidade é essencialmente um fenómeno muito complexo tem diferentes resultados potencialmente conflituantes e portanto a reflexão sobre a mobilidade deve ter em atenção esta complexidade do próprio fenómeno e depois então se quiserem na discussão falar um pouco sobre as vossas experiências ou a forma como encaram a mobilidade e essas redes eu me agradeceria e acho que me enriqueceria também o próprio trabalho que eu fiz obrigatíssimo a Pedro portanto esta introdução do Pedro foi fabulosa porque pronto eu apresento aqui isto do organizador eu vou falar sobre a transnacionalização da investigação o meu campo não é exatamente este porque é das questões da interculturalidade do plurilinguismo e este projeto do Academites tem a ver exatamente eu fiz este estudo com grupos de investigação ora bem então o que é que eu vou falar exatamente mais sobre a globalidade e localidade se é que se diz assim ou mais inglês globumna sem globumna vou falar um pouco mais sobre as questões dos prefixos e dos sufixos que ontem eu conhecei na minha apresentação o Zemanel ontem disse que glocademics que era um prefixo mas não é eu nunca disse mentir mas glocal aí não é um prefixo e depois sobre exatamente as questões de nacionalidade internacional transnacional eu vou reportar a minha tese de mestrado longínqua que foi sobre nacionalidade e etnicidade nos programas bilíngues nos Estados Unidos e pronto e um pouco sobre o projeto ontem e hoje não quis monopolizar e portanto fui apenas buscando algumas coisas sobre os conceitos base do meu projeto que é glocademics que se coloca o language assim que estamos a ver responsabilidade e decolonialismo e post a visor típico ora bem eu estava a dizer vamos ficar ver o tempo eu estava a dizer que estive particularmente atenta às terminologias usadas pelo Pedro porque esta questão das terminologias bem eu como sou de linguagem sou atenta às palavras não é a questão das terminologias tem muito a ver com modas e tem muito a ver com a passagem do tempo não é e o mundo muda rapidamente portanto a nível político é importante ver se estamos a falar do Estado de Nação tem a parte da nacionalidade e a parte da organização política estamos a falar do multinacionalismo internacional do internacional do transnacional porque temos passado um pouco rapidamente por estas fases não é e há autores que veem ao longo do tempo como é que em termos de investigação isto tem evoluído o nacional porque agora o transnacional está organizado o transnacional sempre existiu desde o início dos tempos não é é só que o transnacional agora está estruturado está organizado daí falar-se em globalização como se não tivesse existido antes a nível cultural eu já nem vou falar da nacionalidade porque é um tipo de etnicidade e é importante ver as identidades coletivas as ligações comunitárias se há vários tipos de comunidades se há vários tipos de coletividades e a questão da identidade individual me interessa bastante a nível dos investigadores também não é individual não quer dizer que seja individualismo não é ou individualista é é é é é é é a questão da globalness e da localness desculpa dizer em inglês mas eu gosto mais começa a ser falada eu estou a a entrar um pouco na na literatura que o Pedro usa da da internacionalização da educação superior e que o professor Maganes vai falar hoje à tarde porque na realidade esta literatura começa a falar do global e do local do internacional do intercultural e da da língua inglesa que eu também vou falar aqui mas ainda no meu entender e tanto quanto eu conheço de uma maneira ainda incidente e foi por aí que eu que eu entrei ora bem o que eu acho é que se fala do plurio do inter do trans tenha a ver com nacional ou com cultural usa-se como se fossem e ontem eu referi nisto abstratos universais não é? não é abstratos é abstrações abstrações e e não são e não são daí que há importância hoje por isso da vossa apresentação hoje não é? porque mostra-me quase uma visão tão diferente que é fácil aí ver-se em termos de interculturalidade as diferenças que existem em termos de conceitos não é? e como eu disse ontem tem sido o meu business na minha investigação tem sido a trabalhar sobre quadros conceituais e conceitos ligados às terminologias ora bem portanto é importante quando nós falamos no plurio no multi no trans no inter nacional no cultural o que é que nós estamos a querer o que é que nós estamos a refletir porque podemos ver que há significados em termos de grandes religiões do mundo de culturas de ideologias e portanto parece-me que nós usamos isto porque estamos a tentar usar a nossa herança semântica e fazê-la adequar-se a realidades que estão em constante mudança e eu por exemplo há bocado eu estava a pensar neste autor que tem descrito esta quando ele escreveu já não foi há muito tempo como a quarta época era da investigação que ele descreveu como internacional sinceramente eu acho que já era porque eu diria que estamos mais numa era transnação esta citação esta senhora Febler fez este estudo para o IRC e ela faz-me esta pergunta does the increasing rise of non-traditional science countries e isto interessa-me porque são há na realidade a nível mundial uma aceleração das não quer dizer que não existisse mas começa a ficar mais evidente a investigação em países e em regiões do mundo que estão a competir com as regiões tradicionais do norte do ocidente dos Estados Unidos Canadá Europa e estão muito rapidamente a acelerar porque aquilo estava lá é só uma questão de tornar visível como disse a Begonha a sociologia das ausências e a sociologia das emergências não é? citamos Boven Ora bem este é o meu projeto do Academics e teve três fases a fase um foi com professores de línguas porque eu achei que eu ia tratar questões de linguismo e de interculturalidade como bem e João Leão não conhecia em termos de universitários qual era o quer dizer eu tinha uma ideia mas não tinha feito investigação lá o que é que era oferecido aos estudantes universitários acerca das línguas e então eu trabalhei essencialmente com três línguas professores de quatro que era português inglês espanhol e línguas indígenas claro que línguas indígenas eu não encontrei praticamente nada a não ser na universidade de São Paulo e pronto e passo a fase dois que aí foi com cinco grupos de investigação num ano foi trabalhar à dura ainda mais com uma operação coluna e que foi na universidade de São Paulo universidade federal da Bahia universidade federal do sul da Bahia e a fase três que foi no centro de estudos sociais este é o Outgoing Fellowship que eu tive da Mário Corri que são três anos dois anos no Brasil e um ano isto está aqui esta foi a metodologia que eu já apresentei ontem e que portanto os grupos de investigação foram muito interessantes foram três grupos de ciências sociais e humanas e dois grupos das ciências da vida na Federal da Bahia eu tive um grupo de atlas linguísticas no Brasil e o outro que esteve cá o Charbel ontem e que é da filosofia da ciência e da biologia trabalha essencialmente com a ecologia outro na USP que foi de ciência política um projeto também um grupo interessantíssimo que era um pré-projeto em que trabalhavam primeiro eles e o nome é estudado de inglesa nos conceitos de democracia e iam trabalhar depois no vosprojeto conceito sobre o mesmo como o 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 na USP foi de nutrição trabalhavam com e trabalham com o instituto do campo em francia e com a organização mundial de saúde num projeto que é global diet que é a aplicação de um software que foi feita em mulheres na europa e que eles estavam a adaptar e eu tive que estudar estas coisas todas das planetas das comidas no brasil etc e da biologia é interessantíssimo e na universidade federal da bahia foi com a arte indígena cultura indígena um projeto que havia lá foram encontros individuais com os membros análise documental que foi aqui que eu tive que ler os produtos dos projetos todos para que tenho de aprender e depois eu trabalhei com eles eu pus aqui como uma parte importante foi eu trabalhar com eles o guião da entrevista a fazer num focus group ok depois foi a entrevista mas trabalhar o guião porque é trabalhar há bocado eu estava a ouvir o João para os caras mundos para falar eu tive que fazer ah tem que se adaptar eu tive que fazer eu senti e eu quis fazer um guião particular para cada grupo portanto eu não trabalhei representatividade eu não trabalhei comparabilidade não eu trabalhei cada grupo conhecido e depois na UFBAN ainda consegui fazer e isto foi giríssimo num evento interdisciplinar em que juntei todos os participantes do projeto que vinham do Instituto de Letras que vinham do Laboratório de Biologia e foi uma manhã inteira tiveram os bloguinhos quando foi e foi ora bem imaginem o que é chegar a um coordenador de um grupo de projeto e dizer olha sabe eu estou a fazer um projeto sobre tudo linguístico interculturalidade eu queria estudar o seu o seu grupo de investigação para fazer um projeto ficavam assim olhar para mim o Charbel incluído não é? que estranho outros diziam ah mas não o nosso grupo não é sobre isso eu disse não 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 foi o meu projeto aqui ah está bem então como é que é ah sim está bem está bem pois e-mails não respondiam com negação completa era silêncio o outro era pois mas a gente não tem problema nenhum a gente escreve em lista traduz ah não com os colegas não dá-nos bem a gente vai jantar fora etc tudo e o outro discomfort outros como interest ou acceptance ou ah sim mas que interessante pois está bem mas sabe que a gente não tem tempo para isso estamos ocupados olha está bem olha pronto olha entre para aí veja e o Charbel está aqui entre um e outro e disse está bem eu vi logo um livro com sexual profiles eu disse ah Charbel isto é tudo que eu queria vai lá fui por isso é muito importante aquelas entrevistas individuais que não são entrevistas são conversas ah o seu projeto olha o meu projeto é assim ah pois está bem ali uma conversa e importante ir e ganhar confiança isto isto leva é como da comunidade indígena é uma tribo nós falávamos é uma tribo familiar mas que está separada importante eu sou uma intrusa não é e também é importante a questão da devolução não é é importante depois o que vamos fazer com isto e ao muito interesse eu tive um grupo que alguém estabeleceu o contacto e que não respondia exatamente àquilo que eu precisava olha mas perceberam tão bem ah mas eu vou observar reuniões ah mas a gente faz a reunião para si diga lá o que é que a gente vai tratar na reunião tudo bem eu digo portanto esta é uma daquelas coisas que me aconteceu que eu não pude dizer que não tive que adaptar o projeto àquele grupo a reunião etc discuti com eles porque a abertura foi uma coisa maravilhosa ora bem continuando rapidamente estes são os conceitos a que eu trabalhei este Globo Academics Higher Education Internationalization é aquilo que cabe mais aqui nesta nesta mesa nesta discussão ah porque eu acho que a visão dos investigadores está e o Pedro me dirá porque se calhar é o que ele também está a trabalhar a visão e o trabalho dos investigadores está pouco visto está pouco trabalhado é mais a questão institucional é a minha a minha a minha a ideia e daí que eu fui buscar o conceito de diplomacia científica em que falam exatamente dos diplomatas dos policymakers sem me chamar assim mas os investigadores não são ouvidos nem achados e eu vim dizer oh 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 há aqui mais gente que é se calhar a mais importante há um outro conceito é glocalanguages em língua franca aqui é sinceramente o oposto para mim glocalanguages é uma visão decolonial pós-colonial de pedagogia crítica eu venho não é assim em línguas é a minha base é assim em línguas formação de professores pedagogia crítica Paulo Freire por aí e portanto nessa visão nunca há do língua franca e a outra é a responsabilidade intercultural versus competência intercultural de que eu falei ontem e competência intercultural para mim não é suficiente não é suficiente para nada é uma visão muito instrumental do que é a relações intercultural esta versão da responsabilidade intercultural de que eu falei ontem é muito complexa bate muitos pontos e precisa ser desenvolvida olha bem o que é ser um glocalanguages há muita gente que reage mal a este termo mas eu arranjei este um termo é um termo daqui a pouco alguém arranja outro e pronto porque eu acho que numa época de globalização em portanto falarem no localismo eu sigo e ontem também se falou nas formas de produção do Boa Ventura fala no localismo globalizado e depois no globalismo localizado para mim a definição eu gostaria de ir mais além na definição dele de globalismo localizado porque parece que ele vem e fica ali ele é passivo e dali não há mais nada e eu acho com outros autores que a globalização é e pode ser muito definida a partir do globalismo localizado e aí como é que é e o Boa Ventura fala nisto ele fala muito nisso que é a sociologia de 200 ausências no resto da obra ele dá nós podemos ir à procura desse cosmopolitismo insurgente etc porque tem lá as postas mas na definição inicial de globalismo localizado eu acho que é é passivo demais que é que parece que se recebe e não se dá de volta ou não se reage portanto é um investigador transnacional que eu acho que merece aqui a atenção científica que não é serve a esses culturais é cosmopolita mas tem as suas as suas ligações étnicas profissionais comunitárias e afetivas há que muitas vezes não são visíveis nem são simples porque nós quem se interessa então para estas questões de interculturalidade normalmente tem uma história tem uma história de vida que acaba por sobressair depois na sua visão da coisa científica ora bem cá está já falamos sobre isto passamos adiante e depois eu estou a falar aqui das local languages view de forma de salvistas do sul e na questão dos localismos globalizados e dos globalismos localizados ora bem há uma coisa que eu faço no meu projeto eu considero que as línguas indígenas são também línguas locais é assim eu cresci a falar duas línguas indígenas em Moçambique uma delas o Sena o Sena é uma lua dominante e dominante em uma região muito ampla era interessante termos tempo para dialogar porque há ligações pelo menos no Brasil entre as comunidades indígenas as línguas têm mobilidade e há umas que dominam as outras e há umas que envolvem as outras e portanto todo esse trânsito e essas relações de poder também exato não é e a língua do rio da língua do rio que é a tal língua chamada franca também esta questão não pode ser dita porque quem conhece as tribos indígenas elas não são estancas e não são todas iguais ontem falámos no antropólogo brasileiro que é o vivente de Castro uma das críticas geralmente fez uma crítica à questão do perspectivismo para mim não é tanto essa crítica é cosmovisão ameríndia quando ele fala em cosmovisão ameríndia na Amazónia estamos a falar de várias tribos várias culturas várias cosmovisões e vários países porque eles têm a noção que têm ligações e vivem em sistemas nacionais que têm impacto nas suas respostas à vida porque parece que essas comunidades pararam um tempo e não é verdade a vergonha sabe isso não agora bem portanto eu vou terminar muito rapidamente e esta é a minha visão do que é que é local languages portanto eu acho que são globalismos localizados que estão lá que estão lá que respondem são entes vivos são faladas portanto internacional transnacional intranacional entre as línguas indígenas que não são língua franca quando eu vou para as conferências de colegas ou que são ingleses ou que toda a gente se começa a entender quando eu digo não é língua franca o inglês não é suficiente eu não sou contra o inglês não me diabolizo é uma língua como as outras serve que serve agora é menos franca de todas porque é uma língua de poder é uma língua de poder que a gente usa como língua de poder e eu como não falo não é e que me tem servido bastante ora bem mas não é sequer a única língua transnacional ou internacional temos que reconhecer que há outras onde eu falámos aqui é muito importante nós sabermos inglês mas é muito bom eu falar e escrever bem inglês e falar e escrever outras línguas porque me dá acesso a outra bibliografia portanto traduzem várias bagagens culturais têm uma pluralidade de falantes nativos que são com modelos igualmente válidos e que acolhem vários falantes não nativos e pronto e sobretudo vão mediar diferentes níveis de identidade e cidadania e que é muito importante há uma coisa que é muito importante é que há cientistas já ontem o Luís eu acho que fui eu que me envia este e outro dia naquela coisa da FCT a apresentação da ciência eu estava com si e outro colega cientista da Universidade do Porto portanto isto é um grupo há grupos de físicos de químicos que estão a dizer basicamente isto que eu concordo em inglês nem o inglês nem outra língua é suficiente para descrever o mundo há aqui aquela senhora Fuggler diz isso lá eu fiz uma análise comparada mas eu só fiz da bibliografia em inglês dos dados que existem em inglês e portanto isto não é um mundo na realidade o inglês é a língua dominante do meu elite mas há mais mundo do que essas que nós começamos a ver a investigação de outra e a ciência de outra maneira vemos que há um mundo enorme aliás onde o Estado não chegou a contar isso quando ele manda artigos sobre a caatinga brasileira e aquilo que eu estava a falar do Sena em África é que as pessoas não têm quem trabalha não são as pessoas comuns são as pessoas que tornam este sistema vigente de só inglês não têm noção das dimensões do mundo o Jardel manda um artigo em inglês perfeito que eu escrevo maravilhosamente sobre a caatinga brasileira e manda-lhe dizer que isso é um problema local quer dizer se for sobre a Holanda ou três países na União Europeia já é um problema global mas sobre a caatinga brasileira não é local aliás com os livros que estou a fazer com colegas brasileiros isso não interessa só interessa lá aos brasileiros que é a gente que não importa muito não é? ora bem portanto há o Deweyte que é o Pedro conheço não do que eu que refere isto mas nesta bibliografia refere-se isto mas não se avança mais do que está é preciso competência intercultural ai o inglês o inglês afinal não cobre tudo ora bem há autores que trabalham sobre The Decolonial Term em inglês e nós temos que ver que na realidade há uma outra visão do mundo e um bom e um pensamento pós-amissão que nós podemos seguir com a boa aventura de Sousa Santos que leva a uma ecologia de saberes e muito obrigada bom eu não posso deixar de iniciar a apresentação para agradecer as amáveis palavras da Manuela um bom exemplo de uma investigadora transnacional com resultados provados na sua qualidade e também nos resultados que têm obtido ao longo dos anos e por isso espera as poucas pessoas a quem eu não consigo dizer não em algumas situações e por isso a minha razão de estar aqui a falar de uma área que não é propriamente a minha área de investigação mas a minha área de prática cotidiana e sem dúvida também uma outra razão é que aceito muito poucas coisas infelizmente mas muito menos do que gostaria mas aceitei logo esta também porque é um desafio para me obrigar a um processo de reflexão que muitas vezes não temos tempo com o nosso aceleramento constante na área da investigação e neste caso na área também da gestão e portanto estando em contacto direto com a investigação fazendo um pouco de investigação em muito part-time também é importante para mim como em termos profissionais ter este feedback e ter esta interação que hoje de manhã já foi importante infelizmente fazer os ronais familiares como para mim é também estar nos dois dias mas são poucos os momentos em que é possível ter estas interações já vou referir a alguns como são importantes para nos obrigar de facto a refletir principalmente quando é uma área onde a mudança e a constante alteração de práticas de exigências de competências etc. é constante e se tivéssemos os investigadores mas também hoje se vê nas instituições que são feitas naturalmente de pessoas portanto há aqui uma simbiose que deve estar sempre em harmonia mas com fatores de perturbação que obrigam constantes adaptações não é o fim? é isso? Oi? Eu naturalmente vou aproveitar a temática também para fazer um bocadinho de reflexão ao partido SES que acho que é um exemplo claro assim claro perfeitamente na discussão que é que está hoje colocada sobre o transnacionalismo sobre a internacionalização sobre também outras formas de fazer ciência pelo menos diferentes daquelas que também muitas vezes somos confrontados pelas políticas internacionais ou pelas políticas nacionais o SES naturalmente desde a sua fundação e sem dúvida pela equipa de investigadores e professores que o formaram e um dos aqui está presentes terá também essa memória julgo também terá vindo para o SES nos anos 90 não é? não é? não é? não é? a minha familiaridade com o SES começou dois ou três anos depois e depois integrei a partir de 1995 em várias funções até chegar a esta e por isso desde muito cedo que esta instituição foi integrada por pessoas com diferentes culturas de origem diferentes enquadramentos institucionais vinham de diferentes áreas diferentes trajetórios profissionais diferentes backgrounds científicos e naturalmente também com áreas temáticas de investigação muito diferenciadas e portanto se formos a analisar um bocadinho a GENSE do SES depois da sua evolução com o seu crescimento e integração dos investigadores principalmente começamos a perceber que há de facto aqui um contexto desde a sua fundação em 78 que permitiu falar de interdisciplinar desde a sua fundação basta pensar que ao contrário da maior parte dos centros de investigação que foram surgindo em Portugal a sua base é multidisciplinar desde a sua origem com pessoas de várias faculdades incluindo fora da universidade desde o seu início o que dá naturalmente diferentes culturas em funcionamento constante no SES e não há propriamente um núcleo que se possa dizer que é disciplinar se nós analisarmos desde a formação avançada de programas doutorais desde as atividades de disseminação como este evento por exemplo desde os projetos de investigação raramente a gente vê alguma que seja constituída por pessoas da mesma formação científica portanto todo este álbum feito ao longo de 40 anos naturalmente propicia alguns desafios algumas oportunidades mas também um constante refletir e uma prática partilhada que permite de certa maneira ter mais valias eu diria competitivas em uma psicologia em relação a muitos outros centros de investigação na área das ciências sociais e humanas eu aproveitando aqui um contributo que a Patrícia me enviou há pouco tempo achei interessante também pensarmos nestes termos ao mesmo tempo que estamos a fazer esta reflexão sobre interculturalidade interstitualidade internacionalização etc que tem a ver acima de tudo com a introdução nos últimos anos de uma forma muito acelerada de um conjunto de práticas que obrigam os investigadores das instituições a adaptar-se de forma radical eu diria para uma nova forma de fazer ciência e que pode provocar bastantes elementos de contração do que é a investigação eu diria mais livre de forma mais exploratória e não tão direcionada e não tão condicionada se pensarem em tudo o que tem que fazer nos últimos anos verificam que há aqui o que esta autora chama de time generators que nos obrigam a organizar a nossa vida de uma forma mais acelerada mas tendo como balizas um conjunto de procedimentos que temos que seguir anualmente e que depois acabam por condicionar a organização das outras atividades que iam ser fundamentais que é a investigação quando temos que prestar contas e naturalmente sempre se prestou contas mas de uma forma agora mais pesada mais burocrática com processos de avaliação longuíssimos vejam um último processo de avaliação institucional que demorou cerca de dois anos foi num stress institucional constante que mobilizou não só os órgãos de gestão e quem tinha na sua competência mas todos os investigadores havia uma pressão constante não só antes de chegarmos ao processo de avaliação mas depois de iniciar o processo de avaliação e o pós-processo de avaliação e agora nem passado três anos depois já temos à porta um novo processo de avaliação como tudo isso provoca em termos de stress institucional basta pensar dos investigadores só aqui nesta casa vão ter que preencher duas plataformas atualizar o seu CV e vão ser massacrados eu diria para cumprir um conjunto de respostas institucionais que são necessárias para preencher um formulário para iniciar todo o processo de avaliação e onde como é evidente o currículo as carreiras de investigação o registro competitivo do financiamento obtido é importante as publicações por muito que sejam agora um pouco mitigadas mantém o seu peso e portanto há aqui todo um conjunto de time generators como desde esta altura que nos obriga a organizar e a reorganizar o nosso funcionamento em termos de investigação isto às vezes em casas com alguma dimensão em situações de forma de atenção é mais difícil mas também a forma de organização institucional ou a forma também de trabalho interdisciplinar é fundamental para conseguir responder a isto e ao mesmo tempo fazer o que possa ser considerado que é uma discussão que também não vou aqui abrir que é a inovação e a excelência na área da investigação naturalmente claro que isto todos estes processos também têm alguma limitação no que é fazer a investigação dita inovadora ou pelo menos que possa pensar fora da caixa ou dar um outro tipo dela em termos das áreas temáticas que se devem desenvolver eu julgo que já aqui foi falado um bocadinho mas e que agora andam a quiar a nossa aqui no SES falam da projetificação da investigação acho que é uma análise bastante interessante como é que estamos a organizar toda a nossa investigação a partir das formulões e se nós tivermos a noção de que existe uma grande concentração de esforços financeiros institucionais dos financiamentos das entidades financiadoras no processo de avaliação de candidatura onde se gastam cerca de 10 a 15% dos montantes disponíveis para financiamento nas estruturas da avaliação para depois quando acabamos um projeto e a avaliação dos resultados tem um peso infirmamente menor face aos projetos à avaliação dos projetos iniciais há aqui um desmigo muito grande eu costumo dizer vocês só precisam se preocupar em fazer um grande projeto terem resultados ou não terem é quase insignificante em termos de avaliação das instituições o que é completamente ridículo naturalmente os nossos investigadores não desvalorizam a parte dos resultados porque é aí que se devem concentrar em atingir bons resultados já diferentes do processo do projeto o que é isto dizer cada vez existe mais uma mecânica de fazer projetos para depois durante a execução os investigadores libertarem-se desses contragimentos e fazer uma investigação mais livre adaptada aos mecanismos de controle seja financeiro seja administrativo e até de justificação científica das alterações mas depois então fazer ciência com os objetivos que tinham em mente inicialmente é o que eu chamo um bocadinho de razão cínica da ciência normalmente do projeto para adquirir o financiamento necessário dos meios necessários para então fazer a investigação e poder aí ser inovador e ter resultados naturalmente que há toda uma aprendizagem que o investigador tem que fazer e nota-se diferenças generacionais nota-se diferenças em termos de áreas científicas que estão mais estraquejadas ou menos estraquejadas nota-se diferença também no tipo das as temáticas de investigação algumas algumas tem mecanismos de financiamento mais avultuosos em comparação com outros e portanto há todo um conjunto de equipas que se vão preparando mais facilmente para lidar com este tipo de financiamentos e de fazer investigação e que acabam por reproduzir-se bastante obtendo um financiamento internacional mais facilmente se ele tem os seguintes e que provoca também uma diferença uma hierarquia nos investigadores por exemplo seria interessante ver uma adoleção dos financiamentos do IRC se isso está a provocar uma hierarquização também dos investigadores no IRC para muitos investigadores é ser eu sou um público em termos dos investigadores sou a elite e portanto estou a distanciar da base sendo que a base é muito maior muito mais elevado em termos de número o que significa que podemos estar aqui a criar uma discriminação bastante grande se não tivermos mecanismos que também possam permitir a quem não atinge esse patamar de financiamento de IRCs possa ter outros mecanismos que permitam também fazer a investigação com meios e não haver uma diferença eu receio que haja ali um buraco em termos de meios que provoca também depois a guerra entre alguns países que estão mecanizados e preparados para obter esses financiamentos e os outros que não têm estruturas de apoio e que terão mais dificuldades mas te ver o exemplo que toda a gente dentro da União Europeia está a escragar as mãos em relação ao Brexit na área de essência ou seja não há movimentos de outros países dos simples de outros países para dizer que devemos o Reino Unido na União Europeia isto porquê? a diferença entre o financiamento do Reino Unido para a União e a França e então todos os outros países para aí abaixo é tão grande que a comunidade científica da União Europeia continental respira do livro não há um abaixo assinato como existe em relação ao Brasil de solidariedade pelos corpos de solidariedade há quanto muito haveria um abaixo assinato para o Reino Unido se saísse mais rapidamente devemos retomar devemos retomar os versos originais do nosso União Nacional contra os britões marchando é quase isso as estruturas de apoio são são o Reino Unido que eles antes connosco é nenhum o Brain Game há bocado que eu lhe dei a falar foi tão grande nas últimas décadas em relação aos países europeus então também a construção das estruturas de apoio foi um investimento tão forte e foi até vizinário ao mesmo tempo criar os mecanismos de pressão junto à União Europeia que tem lá as sedes todas as universidades têm lá os seus gabinetes junto das estruturas europeias e portanto têm ali um mecanismo tão bem montado que todos estes formulários são feitos como base na estrutura europeia se vocês viram outros concursos de outros financiamentos no Reino Unido verão que está lá a base que a União Europeia depois começou a implementar de agroalha e a maior alteramento no Reino Unido se algum momento o que eu estou a falar provavelmente a Bolonha tudo foi feito e tudo isto foi naturalmente isto provoca claros esquemas harmonizados de certa maneira competitivos igualitários mas ao mesmo tempo todos harmonizados diminui a diversidade naturalmente também os processos de avaliação são cada vez mais homogênticos há uma sanarização das abordagens das mitologias da disseminação ou de tudo eu podia-vos descrever aqui um projeto de investigação e dizer mais ou menos como é que ele se deve preencher em termos de estrutura circular para que os investigadores quando vão construir devem ter este parágrafo X este tipo este C depois a repetição e a circulação da estrutura leva a que seja depois uma tendentura mais atrativa ou menos atrativa e estes mecanismos são cada vez mais apurados em termos principalmente europeus ou não só mas principalmente europeus desde que estes mecanismos ou muda de alguma generalização e de organização foram implementados nas últimas décadas naturalmente isto é uma projectificação da ciência que tem o lado uma uma mais do lado cultural diminuindo a novidade a inovação a criatividade porque está sem dúvida orientada para uma estrutura de mercado feito e importado à imagem de algumas áreas científicas bom claro que isto tem sido um novo paradigma que foi implementado de cima para baixo com apoio de algumas áreas científicas naturalmente que se implementaram através destes mecanismos engenharia e a ciência da saúde principalmente mas depois é implementado desde a União Europeia até cá mais todos os países acabam por criar estas estratégias eu lembro-me de há quatro anos que eu estado no Brasil e onde também discutindo foi uma apresentação na área da ciência como produzir ciência com a diversidade da tecnologia de saberes e onde durante uma audiência bastante grande eles disseram atenção todos estes processos de homógenos e de organização estão a chegar ao Brasil e vão chegar rapidamente e quando chegarem e o impacto será tão grande e tão rápido vocês vão ter uma capacidade de exposto não me enganem infelizmente porque neste momento já estão não só com a redução de cortes mas é uma redução de cortes que vai obrigar a uma re-organização e ao mesmo tempo terá mecanismos de controle ou que é que são estes que é que estão mecanismos de controle qual é dizer quais são as áreas temáticas que são financiadas e são os grandes financiamentos o que é que acontece ou vamos a estas áreas temáticas ou não fazemos a investigação como é e hoje em dia a investigação sem meios significa uma investigação sem capacidade de comunicação ou de disseminação e portanto tudo isto acaba por estar encadeado de tal maneira ficamos treco neste mecanismo de fazer ciência desta maneira isto tem uma agenda central das instituições basta ver que o último governo português adotou praticamente a agenda do Horizonte 2020 em Portugal e mesmo este com algumas nuances com algumas diferenças de certa maneira algumas das áreas temáticas continuam a ser as mesmas e portanto não há uma complementaridade e uma diversidade entre os sistemas nacionais e o sistema europeu acabamos por estar a repetir e replicar nacionalmente mesmo no financiamento a tendência será de replicar era mais premente era mais visível no último governo neste também não se conseguiu afastar bastante ou quase nada naturalmente que as minorias na área da ciência com as margens da ciência seja temáticas seja de áreas disciplinares que não têm um produto no mercado propriamente tido mas são fundamentais para criar a reflexão criar a diversidade não têm espaço nenhum lugar nesta nova forma de fazer ciência e claro em termos de orientação para os financiamentos estão virados para o mercado também como vocês sabem foi a discussão que foi implementada que levou à implementação do Horizonte 2020 e que o anterior governo também o implementou em Portugal de forma bastante visível que as ciências sociais são apenas um complemento de outras ciências e portanto não têm um espaço autónomo onde possam estar igual com as outras ciências e dialogar porque aqui no SES temos uma prática de fazer isso seja com as ciências da saúde seja com as ciências do ambiente e não temos qualquer problema e temos partilha igual de conhecimentos e trabalhar em conjunto não é com um complemento não é com um anexo de outras ciências e claro também existe a forma de contrarreteria isto não só dominar como é que isto funciona conhecer as práticas institucionais saber como preencher um formulário mas ao mesmo tempo também ter uma estratégia diferente e aplicá-la de forma diferente para que possa haver essa combinação entre o que é necessário para obter os financiamentos os meios mas depois fazer ao mesmo tempo uma forma mais livre cumprindo as regras de financiamento as regras de execução dos resultados esperados ou todos o livro ou se tudo isso mas ao mesmo tempo dar uma orientação diferente depois à investigação na prática quando ela é feita novamente e por isso sem dúvida que alguns elementos são fundamentais que estão diria no ADN a falar de ciências da saúde do SES que é interdisciplinaridade da internalização desde a sua fundação e isso é fundamental para habituar os investigadores para atrair outros investigadores de outras nacionalidades para haver uma circulação constante de investigadores de diferentes origens diferentes instituições diferentes culturas por exemplo por ano circulam no SES cerca de mil investigadores em que um terço é de instituições nacionais os outros dois terços são de instituições internacionais e alguns perdem-se principalmente os nacionais o que significa o que? que de facto isso é fundamental para haver uma constante discussão uma constante confronto de ideias que depois resulta muitas vezes em projetos em parceria resulta em atividades de disseminação ou ingressos mas também junta a sociedade em múltiplos formatos e formas de fazer algo que contribua para uma ciência pública isto é bastante importante desde o início houve uma prática e foi aprofundada e desde que assumi funções também no gabinete de gestão em 2006 e depois também como diretor assistivo a promover deram felizmente porque foi sempre essa filosofia também do 6 carta branca para promover uma partilha de conhecimentos e experiências isto já existia um pouco de investigação quando as pessoas discutiam mas não existia no processo de construção de base desde o processo de elaboração de um projeto e portanto a partilha de outras experiências a partilha de diferentes conhecimentos a partilha de diferentes metodologias dá-se a perceber que um projeto que é feito por uma equipe interdisciplinar tem contributos metológicos muito diversificados se nós conseguirmos analisar avaliar a mais-valia dessas metodologias podemos com adaptações fazer de certa maneira um processo de contaminação positiva para outras candidaturas e levar outros investigadores a pensar se não seria útil também utilizar outras metodologias para além daquelas que estavam elaborando isto dá uma riqueza muito grande em termos depois de escrita e de soluções metológicas para realizar a investigação sobre uma termina matemática eu próprio quando elaboro também candidaturas onde eu participo a minha experiência em ver tanta diversidade metológica é fantástica quando eu vou elaborar o meu projeto já estou a pensar em diferentes metodologias como é propriamente a área onde eu trabalho que eu trabalho sobre a área da justiça dos mestrados profissões jurídicas sendo da sociologia mas vou buscar contributos seja da antropologia que seria teoricamente da antropologia que aqui com a interseconilidade acaba por não ter uma origem direta a nível disciplinário o que dá para enriquecer e dar uma maior panóplia da possibilidade no momento de elaboração de uma candidatura também naturalmente conhecer como é que funciona o financiamento a forma de darmos assim da ciência dos sistemas científicos naturalmente também manter sempre uma prática de elaboração de investigação com o objetivo de ajudar as políticas públicas em diferentes níveis desde o local nacional internacional trabalhando não só com a presença e de idosos mas também com outras profissões é uma prática que tem desde a sua origem aqui em que havia magistrados lembro-me na origem do César havia magistrados envolvidos na investigação e tudo isso deixou lastro no sentido de contaminar positivamente todos os investigadores de forma a envolver seja num curso de formação seja num curso de dão outros profissionais o que dá uma riqueza e uma ligação à sociedade muito mais direta e muito mais fácil naturalmente isto a partir de um determinado momento foi fundamental qualificar a estrutura de apoio com funcionários que vinham da investigação que estavam ligados à investigação percebem a investigação para depois no momento em que começa a aumentar a burocracia e a carga burocrática junto dos investigadores está de certa maneira a afundar muita gente em muitos centros de investigação aqui tendo sempre um peso junto dos investigadores procuramos reduzir esse peso o máximo possível para que os investigadores tenham o seu espaço que é limitado disponível para fazer a investigação isso naturalmente é um investimento inicial mesmo financeiramente que não é fácil mas que depois se bem e efetuado pode dar em 3, 4 anos um retorno tão grande que permite depois fazer um efeito tão menor em termos da capacidade da instituição de apoiar os investigadores e estou a falar não só na elaboração de candidaturas em que o SES normalmente é conhecido mas também na organização dos eventos científicos na disseminação nas publicações na biblioteca tudo o que seja um elemento que pode normalmente constituir um pedo ou uma ocupação de tempo ou de vestidos que depois é liberto com uma estrutura ágil e flexível para dar o apoio necessário e claro mantendo sempre também numa ligação bastante direta seja formação dos programas doutorais seja formação avançada curso de formação summer school e um tipo das formas de disseminação que eu pus aqui de uma forma simplista mas que podem trovar diferentes formatos desde o ciclo de cinema desde as exposições desde os debates desde os simpóseos dos congressos tudo isso mas muitas vezes fora dos espaços académicos o SESP por ano organiza mais de 350 atividades com mais de 15 mil pessoas a assistir e estamos a falar desde as atividades como há de escolas atividades que fazemos por exemplo aqui em casas centros de arte ou de teatro etc. há uma diversidade de uma flexibilidade tão grande que não há propriamente duas ou três orientações é essa diversidade que depois essa dinâmica que se autoalimenta normalmente até temos que pôr um travão a capacidade também é limitada e temos de apoio que conseguimos dar a tanta dinâmica só para terminar naturalmente eu não quero usar esta palavra não sei como porque é um ambiente internacional interdisciplinar e que tem uma grande flexibilidade em termos de adaptação e de capacidade de resposta e claro porque com uma preocupação também de estar sempre a partilhar e a desafiar os outros investigadores seja para fazer projetos de investigação como é natural para depois poderem fazer investigação com as condições mínimas necessárias que não sejam precárias também não sejam bandeiras mas possam de facto promover a investigação com qualidade é excelente no sentido que não é condicionada apenas pelas temáticas orientações que são pintas das entidades financiadoras mas aproveitando isso para depois fazer a amostra de como pode ser diferente aliás um processo interessante foi o projeto do líder do professor de Alventura uma ERC em que o Riscado teve em que a candidatura não foi aprovada à primeira porque era diria um bocadinho alternativa face ao mainstream dos processos de avaliação europeus foi adaptada para uma segunda candidatura em que foi aprovada e durante o seu projeto foi sendo alterada no final foram apresentar os resultados que o Riscado teve presente em Bruxelas junto das entidades financiadoras IRC algo que não é muito comum e os técnicos muitos de eles são cientistas ficaram bastante agradados aliás ficaram muito inquestionados por resultados que não tem nada a ver com a candidatura por exemplo a candidatura e depois os resultados finais é como se pensar entre 8 e 80 mas os resultados foram de tal maneira inquestionáveis que a avaliação também foi toda positiva em termos científicos num projeto exigiu grandes mudanças depois da sua execução mas foi sendo apoiada em termos de estrutura para que essa execução fosse sendo diferente mas justificadamente diferente e é que está a grande vantagem de ter depois algo de apoio aos investigadores para que eles possam alterar o seu programa de trabalhos mas de uma forma justificada e que seja compreensível pelas entidades financiadoras que são muito formatadas para um produto previsto um resultado obtido já estivem reuniões com a entidade financiadora em que eles diziam os vossos 4 produtos estão feitos já disse estão ambos 4 produtos feitos e temos mais 3 são estes ai não queremos saber nesses 3 o que está previsto são estes 4 e portanto eu disse calma nós não vamos maralhar em termos financeiros nem nada só estamos a dizer que existe aqui um conjunto de resultados mais alargados para que possuem uma estrutura que foi montada para fazer este projeto e portanto é possível chegar a algo diferente mas é necessário também ter esse não-alto para poder justificar que se faz diferente claro isto por favor a excelência que se diz embora não consiga definir os critérios para deixar aqui esta palavra na estratégia de investigação incluindo os mecanismos de financiamento que depois permitem também a lancar para um conjunto de outros elementos estruturantes como sejam as publicações a formação avançada o autorítico e também está me faltando ligar sempre isto à parte da formação naturalmente como diz estou a utilizar aqui uns jargões europeus de propósito para determinar estava-me a esquecer e a Manuela depois no final vai-me criticar qual uma tecnologia boa utiliza eu estou à espera disso mas eu estou à espera disso porque em termos de tecnologia eu não trabalho diretamente na área apenas leio mas isto é fundamental as propostas mas eu aqui utilizo exatamente alguma das que a União Europeia promove e que depois foi internalizada de uma forma acrítica em Portugal para mostrar que de facto mesmo utilizando o jargão europeu conseguimos depois transformá-lo e adaptá-lo a uma outra ciência que eu diria uma ciência pública uma ciência partilhada uma ciência de ligação direta com a sociedade e naturalmente por isso utilizar o groundbreaking de disseminação de uma ciência pública porque é e depois também sem dúvida com uma nova geração de investigadores que está comprometida para fazer a investigação a investigação essencialmente com impacto público com relevância social que estão com esse traudo cultural e com essa agilidade com essa capacidade multidimensional para depois fazer algo diferente em termos de resultados de investigação e o público termino aqui muito obrigado Obrigada.